O que é o presidente da República? O presidente da República é a confissão religiosa, composta do Bispo de Océsio de Díli, Bispo de Océsio de Balcal, Igreja Protestante, Confissões Relígiosas Buda, Namós Muslumana Sira. E a conversa com o Presidente, com as confissões religiosas, que é um assunto que se tornou. A gente tem um diálogo com o consenso da Unidade Nacional. O segundo é o orçamento. O orçamento é que o Bispo compara com o FUAM, com o RAN. Quando o FUAM bomba RAN, tem que ir para o Eslolo Antomagoto. O Cian Tutum vai ir para o Cláudio. O RAN tem que circular e tem que ir para o FUAM. Significa que aqui tem um orçamento. O Itaçai tem que ir para a execução e para o desenvolvimento. O povo mora e o povo tem que fazer contribuição para a receita do Estado. A minha ideia, como é que a sua excelência é o senhor Presidente. A minha ideia, como é que a sua excelência é a convidada. O Sr. Presidente, foi a minha ideia de que a minha situação é em Roma. A situação ainda não é. A minha decisão é que a sua decisão saíra de ir para o orçamento geral 2019. Preocupação se torna a situação do povo unieniano. O orçamento geral é uma rota reina, precisa para o povo de Ninhia-dia, para lidar com os líderes de confissões religiosas, certamente saímos que o povo de Ninhia-dia é uma rota reina de confissões religiosas. O povo precisa de um povo de Ninhia-dia. O povo precisa de um povo de Ninhia-dia. O povo precisa de um povo de Ninhia-dia. O primeiro é a educação de Ninhia-dia, e a escola é uma rota reina para a educação. E o segundo é a rota reina para o desemprego. O desemprego é um bom trabalho. A escola é um bom trabalho, mas o povo de Ninhia-dia é um bom trabalho. O povo de Ninhia-dia é um bom trabalho para a educação. A escola é um bom trabalho para o Ninhia-dia. O povo de Ninhia-dia é um bom trabalho para o Ninhia-dia. Então, a saúde, a saúde é uma preocupação muito grande, então eu vou tirar mesmo essa preocupação da rotulinha. Com o Orçamento Geral do Estado, não é direito ao Presidente da República. Somente a minha mãe para consultar o ensino que desenvolve o timor na Bediaclim, ligado ao Orçamento Geral do Estado de 2019. Sugestão russa-muslimana me carta que o orçamento não é bom para a nossa lei, e que a Bela defende de que o ato retém, o resultado russa-mina, mas é que a indústria ruma, e que a gente já está dirigindo para a ficação dos englandes, e que a gente já está dirigindo algum tipo de pabrições da Bediaclim, e semelhança osmos. Primeiro, quando a gente tem produtos de pabrições, a gente pode têm um pouco desculpa. A gente tem queimar. A Câmara de Comércio e Indústria A Câmara de Comércio e Indústria A Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste A Câmara de Comércio e Indústria 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 A Câmara de Comércio e Indústria